É de manhã, é de madrugada, é de manhã, não se imagina, é de manhã, vou ver meu amor. É de manhã, é de madrugada, é de manhã, flor da madrugada, é de manhã, vou ver minha flor. Vou ver a estrada, em cada estrela é uma flor. Mas a flor amada, é mais que a madrugada, é de madrugada, é de manhã, é de manhã, E tem nada. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto